É o, é o que é, é o famoso euro? Que tá faltando, né não, né? É o tempo, amigo. É tempo. Tempo o que, mano? Olha! Abra! Fala um negócio, se ele fosse bosta, o senhor tava cagado. É, eu tenho sabendo. A situação tá feia. Pois é, galera, é a Enimok. Nós estamos aqui, nove horas da noite. Parar aqui daqui a pouquinho pra fazer uma hora de descanso, né não chegar, padrinho? Padrinho? Parar uma hora pra fazer descanso. Fica uma égua. Canzinho. Tão uns minutos. Canzinho. Francesa isso aí? Que diabo é isso? Ah, francês, né? Fé da puta. Eu falei com o francês brasileiro. Ah, puta, que fé, que sei o que você falou aí. Daqui a pouquinho... Ô, conta aí pra galera aí, como é que é a aqui lá em Bordeaux? Três ambientes lá dentro. E a francesinha, amor? É a francesinha. Não pode ver brasileiro? Não pode ver. Não pode ver. Como é que é? Não pode não, velho. É... Eu não pode. É difícil isso aí. É complicado. Eu me guardei para o Brasiliano. É, eu sei. Eu me guardei para o Brasiliano. É, né? É. E elas... É lá, Anos, que sofre aí. E aí, eu sei. E aí, eu sei.